A Dona Maria está acompanhando a gente lá na entrada de Autazes, Dona Maria, um grande beijo para a senhora que está acompanhando a gente na entrada de Autazes, obrigada pela audiência em Autazes, obrigada pela audiência em Parintis, Parintis, um beijo para todos vocês. Olha só, vamos falar agora de uma campanha que está chamando a responsabilidade de todo mundo, a campanha Quebrando o Silêncio, que quer combater a violência infantil nas escolas em Manaus. E inacreditável a gente ter que incentivar uma campanha de combate à violência nas escolas, um lugar que só tinha que ter amor, estudo, educação. Mas é verdade, é necessário, contra uma campanha de combate à violência nas escolas. É imprescindível que a gente faça isso, que a gente entenda que na escola tem que ter amor e educação. Tarcísio Lime conta para a gente na reportagem. Segundo a Unicef, cerca de 300 milhões de crianças sofrem violência todos os dias, física, moral ou sexual. Os alunos aqui da Escola Valdir Garcia receberam muito conhecimento e alegria. Para a Maria Luíza, de 10 anos, aprender sobre esse tema é muito importante. Para mim está sendo muito legal a gente aprender sobre o abuso sexual, para a gente se manter atento sobre essas pessoas, porque é muito perigoso as crianças, elas aceitarem coisas estranhas, porque nem todo mundo tem um pensamento bom. A campanha é realizada há 17 anos em oito países da América do Sul com diversas temáticas. A organizadora do evento, Cristiane Cacheta, disse que quando o assunto é a violência infantil, não dá para ficar em silêncio. E a gente tem trabalhado anualmente a campanha para a gente não se calar diante de uma situação como essa, porque é um crime e a gente não pode se calar. A linguagem foi bem leve. Os alunos assistiram peças com fantoches e apresentações bem descontraídas. As ações sempre surtem efeito, segundo a diretora do colégio. A maioria dos abusadores são da própria família. Eu já tive dois casos aqui. Nós tivemos uma palestra da OAB, onde eles falavam tudo isso. E após a palestra, duas crianças me procuraram, separadamente. Uma para falar que era o tio que abusava dela, já vinha há alguns anos. E ela sofria em silêncio e a outra era o cunhado. E ela já tinha sofrido o abuso pelo padrasto. E pior que quem abusa é quem está dentro de casa. 12h45, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Um grande beijo para você. Amanhã tem mais. Não se esqueça de mandar seus vídeos. E eu passo agora para a Conceição Sampaio, não fala Amazonas. Beijo, Conceição. Tchau, gente. Até amanhã.